É só chegar o período de seca para as cenas assim virarem rotina. Esse flagrante foi no setor Urias Magalhães, em Goiânia. Segundo os vizinhos, quase todo dia, um morador coloca fogo nas folhas secas de uma árvore em vez de juntar e fazer o descarte correto. A situação fica ainda pior quando as chamas são em lotes baldios. Para orientar a população sobre os riscos desse tipo de queimada, a Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia está realizando um trabalho educativo. Nesta terça-feira, uma tenda foi montada no Parque Cascavel, no Jardim Atlântico. Quem passava pelo lugar recebia instruções. Uma fumaça igual nesse tempo agora, assim, é mais seca, tem para respirar, é mais difícil, né? Aquela fumaça acaba prejudicando. Josi tem um filho de dois anos e sofre com a fumaceira provocada pelas queimadas. Faz mal, né? Ainda mais nessa época seca, né? Faz muito mal. É melhor colocar num saco de lixo, né? Para ser recolhido. O chefe de gabinete da AMA disse que a ação será levada para diferentes regiões da capital. Será realizada nas sete regiões de Goiânia e nós escolhemos a região sudoeste para iniciar. Essa blitz, ela serve como orientação à população, o que deve ser feito para prevenir e cuidar dos lotes. Além do trabalho de conscientização, a AMA realiza também o trabalho de fiscalização em lotes como esse aqui, olha só. Sem cuidado nenhum. O dono é notificado a fazer a limpeza do lugar e se não cumprir, pode ser, então, autuado. Nesse caso aqui ele foi autuado, né? Devido a não ter mantido o seu imóvel com a vegetação rasteira com altura máxima de 40 centímetros. É o máximo que a legislação permite. Além do que, o lote está todo cheio de intuos, de resíduos. Então, a gente está cometendo essas infrações. Então, a multa é de mil reais por isso. Além do que, nós encaminhamos esse auto de infração a Comurgue. Eles virão aqui com o pessoal deles fazer a limpeza e vão cobrar por isso 4,07 reais por metro quadrado. O que dá aproximadamente aqui uns 800 a mil reais só pela limpeza. Fora a multa. Nesse lote, no Jardim Atlântico, além de Mato Alto, o lugar também estava sendo usado como canteiro de obra de uma construção vizinha. Material inflamável também foi descartado no lugar de forma irregular. O Corpo de Bombeiros orienta que, em caso de incêndio, uma equipe deve ser chamada de imediato. Não tentar combater esse incêndio porque ali você vai sofrer danos da fumaça. Hoje, a maioria desses lotes também tem outros materiais, lixo. Consequentemente, essa fumaça é ainda mais tóxica para a saúde humana. O capitão Paulinelli ainda alerta para os riscos que as queimadas provocam ao meio ambiente e à saúde. Nessa época do ano, com a umidade baixa, ventos fortes, temperaturas altas, as doenças respiratórias aumentam muito mais. Então, a população tem que estar conscientizada. Você queimar seu lote ali vai ser crime. Vai ser crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, artigo 54, em virtude da poluição que essa fumaça vai causar e danos à saúde das outras pessoas, podendo ser punido com multa ou até detenção. Além de se causar incêndio, vai ser também punido no Código Penal, artigo 250, podendo gerar até reclusão das pessoas envolvidas ali por causar prejuízos ao patrimônio e à vida das outras pessoas, colocando em risco.